Você está estudando para LPI 2? Quer saber um pouco mais sobre DKMS? Eu posso te ajudar. O DKMS é utilizado para você compilar o módulo dinamicamente. O que isso quer dizer? Imagina que você tem um dispositivo de hardware e você precisa de um driver para esse dispositivo. Esse driver é chamado de módulo no Linux. Você teria que dar o make, make install, fazer todo aquele processo. Beleza, instalou naquele kernel. Se houver uma atualização de kernel por meio da sua distribuição, você vai perder esse módulo. Por isso a gente utiliza o DKMS. Porque o DKMS, quando ele está gerenciando aquele módulo, ele vai garantir que ele está instalado naquele kernel e todos os outros kernels que forem instalados no sistema, ele vai automaticamente adicionar esse módulo. Então ele faz o gerenciamento de módulos automático. Essa é a grande vantagem dele. Você não precisa recompilar. Inclusive, foi algo que eu fiz na minha própria máquina. Eu já escrevi vários artigos sobre compilação de módulo. E um deles que eu recomendo que você leia é um que eu instalei para ter acesso aos sensores da minha placa-mãe. Então, ter todos os sensores de temperatura, quanto que está o RPM dos fãs. Eu escrevi um blog falando sobre isso. E lá eu mostro como você consegue instalar e gerenciar o módulo. Basicamente, a gente vai instalar esse mesmo módulo em uma máquina virtual para você entender como funciona esse processo de gerenciamento do DKMS. Mas antes disso, me segue lá no Instagram, Mateus Linux Underline, que lá eu estou tirando várias ideias e está vindo um conteúdo pesadíssimo daí. Muita galera experiente lá mandando ideias, coisas que eu tenho que estudar novamente, coisas novas que eu tenho que estudar. Então, está sendo muito legal a interação lá. E se você gosta desse tipo de vídeo mais avançado, compartilhe com seus amigos, distribui nos grupos, chama a voz, chama um amigo para ver o vídeo, porque isso vai me ajudar demais a crescer o canal. E quanto mais crescer o canal, mais conteúdo eu posso produzir e me dedicar nisso. Tá bom? Então, bora para a parte prática agora. Bom pessoal, agora que você já sabe o objetivo e como ele pode te ajudar, eu já subi aqui uma máquina com o KVM. E nessa máquina eu vou fazer então um exemplo, que eu até já mostrei no meu blog, que eu falei anteriormente. que a gente vai compilar basicamente o módulo IT87. Não que ele vá ser usado, mas a gente vai compilar para fins de demonstração basicamente. Então, deixa eu vir aqui, deixa eu ver, beleza. Eu vou acessar como root. E aqui eu já tenho um diretório que eu clonei basicamente esse módulo. E nesse diretório, ele tem alguns arquivos, tá? Primeira coisa, sempre que você vai utilizar o DKMS, ele precisa ter obrigatoriamente um arquivo chamado DKMS.conf. Esse DKMS.conf, ele vai ter todas as instruções do que o DKMS tem que fazer. Você pode criar ele manual, nesse caso aqui o desenvolvedor já criou esse arquivo, então se eu desse um DKMS make aqui, ele já faria todo o processo para mim. Mas eu vou fazer manualmente para mostrar para você. Então aqui, basicamente o que ele fala para mim, deixa eu dar mais um zoom aqui. Ele fala para mim que quando eu der um make, ele vai rodar esse comando. Quando eu der um make clean, ele vai executar esse comando aqui. Aliás, quando eu der o DKMS clean, né? Esse aqui vai ser o nome do pacote, essa aqui vai ser a versão. O nome do módulo depois de buildado vai ser esse aqui. E aqui vai ser a localização onde você deve colocar o módulo. E o auto-install significa que sempre que eu instalar um novo kernel, ele vai automaticamente instalar ele, que é a grande vantagem do DKMS. Então, você pode ler um pouco mais sobre essas opções no DKMS.conf. Se você até der um man, man, DKMS.conf, você vai ver. No caso aqui, não tem, eu acho. Ou só DKMS, você deve ver. Se você der um barra DKMS.conf, deixa eu ver aqui. Aqui, ele mostra todas as configurações do DKMS.conf. Então aqui você pode dar uma lida e entender o que cada parâmetro faz. Basicamente, depois da gente ter esse arquivo, a gente pode começar a configuração, que é o mais importante. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a raiz do diretório, que é essa aqui, tá? E mover esse diretório para o barra user, barra src. E aí eu coloco um nome. Teria que ser o nome do módulo, no caso de t87, traça a versão. Eu vou colocar um ponto zero aqui, porque é só uma versão para o DKMS conseguir gerenciar. O módulo sempre tem que ter uma versão. Então agora, se eu der um ls no barra user, barra src, eu tenho aqui o módulo, traça a versão dele. Beleza? Então quando eu der um DKMS add para adicionar esse módulo, para, digamos, trazer ele para dentro do DKMS para ele gerenciar, ele vai buscar dentro do user src. Sempre vai buscar aqui. Ok? Então agora é o seguinte, se eu der um DKMS status, eu não tenho nenhum módulo sendo gerenciado pelo DKMS. Então se eu der um DKMS add-m, eu coloco o nome do módulo, que é o it87. E a versão 1.0, ele encontrou esse módulo, porque ele sempre vai buscar dentro do user src, ele vai pegar o que eu passei aqui, traço, a versão. E aí ele encontrou o diretório e ele criou o link simbólico ali, tudo certinho. Depois de adicionado ele, se eu der um DKMS status, agora ele aparece aqui como added. Então a próxima coisa que eu preciso fazer, qual que é o processo normal de configuração, de compilação? É compilar, é rodar um make para ele compilar um makefile. Então se eu der um DKMS build, ele vai pegar as instruções do DKMS.conf, vai ver como é que ele deve compilar aquilo. Ele deve rodar um make específico, ele deve rodar um make com menos j para ele ir mais rápido. Como é que ele deve fazer? Por isso que a gente tem o DKMS.conf, sempre que a gente dá o build, ele vai automaticamente ler o que está descrito dentro daquele DKMS.conf e vai executar aquelas instruções para mim. Então eu vou dar um build e aí eu vou executar as mesmas coisas que estão aqui. Eu só vou trocar isso ali. Então beleza, pegou o meu kernel atual e já compilou. Então se eu der um DKMS status, eu tenho aqui ele já compilado. Agora, se eu der um mode probe, deixa eu ver se o meu source, não, não está. Eu vou dar um source, vai ser para bash completion, mode probe it. Agora ele está mostrando aqui porque eu ainda tenho a instalação de antes, mas ele não estaria mostrando. Por quê? Porque eu tenho que instalar ele ainda. Então eu faria a mesma coisa aqui, só que eu trocaria isso aqui por install. E aí ele coloca lá dentro do diretório. Então se eu der agora um DKMS status, ele mostra aqui que ele está instalado. Se agora algum kernel for instalado depois, tiver uma atualização do Ubuntu, ele vai automaticamente pegar esse módulo e já compilar para o próximo kernel, sem eu precisar ter que fazer manualmente. Essa é a grande vantagem do DKMS. Vamos dar mais uma explorada aqui. Se eu entrar no user.src e dar um cat o DKMS, ele fala para mim que ele deveria criar esse cara dentro desse diretório, hwmon. Então vamos pegar esse diretório aqui e vamos rodar um find para ver onde é que está esse diretório. menos name, menos type, vamos pegar todos os diretórios. Eu tenho vários diretórios aqui, eu tenho lib também, modules, enfim. Se eu pegar aqui a minha versão do kernel, a minha versão é a 37. Então teoricamente, se eu acessasse esse diretório aqui, o meu módulo deveria estar aqui dentro. Vou dar um ls. Se eu dar um ls e filtrar aqui por it, olha só quem está aqui, o it87. Então ele pegou e instalou de acordo com o DKMS.conf. O DKMS.conf falou que ele deveria instalar dentro desse diretório, kernel drivers hwmon. E foi isso que ele fez, ele instalou dentro desse diretório. Então perceba que eu poderia fazer tudo manualmente com .barra configure, make, make install, fazer todo aquele camal de comandos. Ou eu posso só descrever um DKMS.conf falando exatamente o que ele deve fazer por trás dos panos. Onde ele deve instalar, qual make ele deve usar, comando de install, enfim. Eu descrevo tudo ali. E aí quando eu dou o DKMS.add, build, enfim. Ele já executa as instruções daquele DKMS.conf. Então pessoal, era isso. Eu só queria mesmo mostrar um breve overview do DKMS, como ele funciona, explicar um pouquinho do funcionamento. Muita gente que está estudando para LPI 2 vai acabar vindo atrás desse conteúdo. Espero que realmente tenha ajudado a entender e tenha dado um norte para vocês começarem a estudar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente alguma sugestão de vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, por favor. Isso vai ajudar muito o canal a crescer um pouco mais e distribuir mais o conteúdo. Porque infelizmente está um pouco devagar esse crescimento. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Valeu!